Opa, e aí? Fala aí galera, tranquilo? Mano, hoje é mais um daqueles vídeos de curiosidades, lista de alguma coisa e é isso aí, esse tá foda. Eu vi que vocês gostaram muito do último que foi os recordes mais bizarros do Guinness Book e esse aqui é na mesma pegada, tá ligado? Eu separei hoje pra vocês as mortes mais idiotas do mundo. Aquelas mortes que você vai falar... Mano, você tem problema? Então antes do vídeo começar em si já, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Bora acompanhar esse vídeo maravilhoso! Pra começar eu trouxe um cara chamado Francis Bacon. O nome do cara é Bacon. Francis Bacon era um dos caras mais influentes do século XVI. Ah, pra casa de curiosidade é esse cara aqui, ó. Bonito, né? Vai dizer que você não pegaria esse homem maravilhoso. A foto dele aparece assim alguém inteligente e na época ele era considerado inteligente. Mas morreu de uma forma idiotíssima. Obviamente no século XVI o pessoal não tinha geladeira igual a gente tem hoje, então o que eles faziam? Pra conservar as carnes eles jogavam sal nela pra espantar bicho e essas coisas assim. Só que o Francis tentou ser um revolucionário. O que ele fez? Todo mundo tá conservando carne com sal? Eu vou fazer isso com neve. Então ele teve a brilhante ideia em sair da sua casa, pegar neve, tampar uma galinha de neve, é claro, uma galinha morta, pra ver se a carne dela ficava conservada. Conclusão. A galinha não ficou conservada. Nem ele. Francis depois de um tempo morreu por ter pego pneumonia ao sair de sua casa no frigo pra pegar neve e pra cobrir a galinha. O cara quer conservar uma carne de galinha morta e não sabe nem conservar ele mesmo vivo. É um imbecil. Essa segunda história aqui também é incrível. Olha esse cara aqui. O que te chama a atenção dele? Exatamente, os olhos. São belos olhos, não é mesmo? Todos, mano. É claro que é a barba. Olha o tamanho da barba do animal. Bom, esse cara é um austríaco do qual eu não vou me arriscar a falar o nome dele porque a minha pronúncia vai ser um cocô. Então eu não vou falar. A barba dele tinha um metro e meio, mano. Um metro e meio de barba. Só que o que acontece com esse infeliz? Mesmo no ano que ele foi considerado o homem da maior barba do mundo, 1567, aconteceu um incêndio onde ele estava. Como estava acontecendo um incêndio onde ele estava, ele tinha que ir embora dali, obviamente. Só que por causa da preocupação de muita coisa ao mesmo tempo que estava acontecendo um incêndio, ele esqueceu de enrolar a barba dele. Conclusão, ele foi correr, tropeçou e quebrou o pescoço e obviamente morreu. Por causa da barba. O cara morreu por causa da barba. Bom, é conhecendo histórias como essa que eu fico um pouco feliz por não ter barba. Apesar de eu querer muito. Mas com fé em Deus, esses dois cabelinhos aqui vão se transformar numa barba legal. Ray Chapman era um jogador do Cleveland Indian. Que pra quem não sabe, assim como eu, antes de pesquisar esse aqui, é um time de beisebol. Na época que ele jogava, o pessoal tinha o costume de sujar a bolinha pra atrapalhar a visão de quem fosse segurar ela. Até que em 1920, Ray Chapman tava jogando. Era a vez dele de tentar segurar a bolinha. Eu não entendo de beisebol pra explicar isso aqui direito. O lançador, como de costume, sujou a bolinha pra atrapalhar a visão de um Ray que ia segurar ela. E jogou. Porém, o Ray Chapman realmente não conseguiu ver a bolinha vindo. A bolinha bateu na testa dele e ele morreu. Mano, o cara morreu durante o jogo. Como assim, mano? Eu fui impressionado com o tamanho da força que o cara jogou essa bola. Eu não dei nem lógica. O único lado positivo disso é que o narrador deve ter ficado feliz, né? Porque ele pôde falar assim, nossa, mas essa jogada foi de matar, hein? Eu não sei. Essa próxima história é uma das mais loucas desse vídeo. E eu intitulei como morreu pisando na bosta da vaca. Título sensacional, não é mesmo? O que acontece? Uma mulher tailandesa em 1991 tava passeando dentro da fazenda dela mesmo. Até que sem querer ele escorregou na bosta de uma vaca. E quando ela tava escorregando, na tentativa de não cair no chão, ela agarrou numa cerca pra tentar voltar o corpo, né? Só que essa cerca que ela segurou tava passando eletricidade. E no caso, ela foi eletrocutada até a morte. Só que isso ainda não é o pior da história. Alguns dias depois, a irmã dela tava mostrando pros vizinhos aonde que aconteceu o acidente, aonde que ela morreu e etc. Enquanto ela demonstrava pros vizinhos o que aconteceu, ela de verdade escorregou no mesmo lugar. E agarrou na mesma cerca e morreu do mesmo jeito. Duas pessoas morreram na bosta da vaca. Você fica pensando o que o pessoal pensou daquela família. Que duas pessoas morreram porque pisaram na bosta de uma vaca. Essa outra história aqui também é... Sensacional. Tá ligado aqueles espetáculos de circo que o cara pega, cospe aquela parada e sai uma bola de fogo? Então. O lá de Kazaku era um cara que trabalhava com isso. O circo cuspindo fogo e aquelas paradas assim. Só que durante o espetáculo dele, ele tava fazendo lá a apresentação de cuspir o fogo e sem querer ele arrotou. Só que não pode arrotar enquanto você faz uma apresentação dessa porque senão você explode. E o cara explodiu durante o espetáculo. Na frente de todo mundo o cara explodiu. O cara explodiu, mano! O único lado positivo que eu consigo enxergar nisso é que o dono do circo pode falar que aquela apresentação bombou. E pra fechar esse vídeo, trouxe uma morte totalmente inacreditável. O carregador Marcelo Dias dos Santos tirou um dia de sua vida para poder sair de bike passeando a pôr. Só que nesse dia ele tava andando de bike com fone de ouvido ouvindo uma música. O que é normal, muita gente faz isso. Só que durante o passeio, o Marcelo foi meio que atropelado por um avião. Meio que atropelado por um avião. Atropelado por um avião! Mano, o cara tava andando de bike e um avião veio e atropelou ele. Como assim? Ah, mas como assim um avião atropelou isso? Isso não faz sentido nenhum. Então, o cara tava andando de bike na pista do aeroporto. E o avião veio e pousou. Tinha que ser brasileiro pra fazer uma coisa dessa. Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like aqui. Mano, na moral, deixa o like e isso me ajuda muito. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo. Clica aqui no inscrever-se que eu quero ter você aqui. Você assistir todos os próximos vídeos. É certo, se inscreve aqui que aí você vai poder acompanhar todos os próximos vídeos. Então é isso, galera. Valeu, fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.